Minha loja católica já conta com vários sazonais 2022, vou mostrar alguns deles nesse primeiro vídeo. O Diário Bíblico é uma agenda com o evangelho comentário de todos os livros do ano. Observem o evangelho, comentário do Padre, espaço para escrever, temos vários modelos. Esses modelos são luxo, capa dura e temos essas cores, esses modelos. Estes são os Diários Bíblicos, com espiral. Esses dois modelos têm o evangelho e o comentário do Padre. E estes dois modelos têm o Lectio Divina, para todos os dias do ano. Esse modelo é almofadado, essa é a versão luxo, com fecho. E essa é capa dura. Este é o Diário Bíblico das Santas Chagas, capa dura. Evangelho todos os dias do ano, espaço para escrever. Muito interessante. Vem com lápis. Olha que legal essa agenda profissional de planejamento. Você consegue visualizar o mês todo e se planejar. Para enfermeira é ótimo, para médico. O evangelho comentado para todos os dias do ano. Temos o Palavra e Vida. O Evangelho do Palavra e Vida em duas versões. O Evangelho do dia, o comentário e uma proposta para o dia. Temos ele rosinha também. O Encontro Diário com Deus, possui a meditação para todos os dias do ano. Tem os santos do dia e também as leituras. Muito interessante também. Calendários de mesa. Temos também esse lindo calendário de mesa do Sagrado Coração de Jesus. Ele tem espaço para escrever. Vem com essa caneta. Um ótimo presente. Temos também calendários de parede. Esse modelo menor. E esse já tradicional. E não podia faltar a folhinha do Sagrado Coração de Jesus. Ela vem com observações nos dias. É muito legal ela. Minha loja católica fica no Shopping Mela Vista, L2 Norte. Nosso WhatsApp é 3450-6120. E aí E aí E aí Obrigado.